Tem ocorrência policial também em São Carlos, com a macro região integrada em tempo real, a gente vai pra lá e a Karine Teixeira traz os detalhes pra gente. Olá Karine. Oi André, é isso mesmo. Foram dois homens que foram presos após uma tentativa de roubo. Um terceiro criminoso conseguiu fugir, mas ainda não foi localizado. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um roubo em andamento. Três homens renderam uma mulher e tentaram levar o carro dela, que estava estacionado na frente de um ginásio de esportes localizado no Jardim Santa Felícia. Essa vítima chegou a ser agredida e os bandidos acabaram fugindo, apenas levando o celular dela e deixaram o carro dela ali no local. Os policiais encontraram dois homens suspeitos correndo próximo de um bairro que fica do local do crime, próximo do Santa Felícia, que é o Jardim Bandeirantes. Eles foram abordados, acabaram confessando o furto e com eles foram encontrados três aparelhos celulares. Diante do flagrante, eles foram encaminhados à central de polícia judiciária e a polícia continua procurando pelo terceiro envolvido. E agora nós vamos, para Ibaté, falar sobre furto de água, André. Segundo o Departamento de Água e Esgoto, a cidade vem recebendo muitas denúncias de gatos, né, chamados, esse roubo de furto de água, popularmente chamado de gatos, na rede pública de fornecimento de água. Os contribuintes em fratores foram multados em cerca de 340 reais e tiveram fornecimento de água interrompido. E a nova solicitação agora tem que ser feita para a Prefeitura para fazer o religamento dessa água. Foram 20 ligações clandestinas que o Daé conseguiu identificar ali na cidade. Segundo o Departamento de Água e Esgoto, em apenas uma residência localizada no Jardim Cruzado, ela teve o fornecimento de água desligado pela terceira vez. Então está muito comum esse tipo de crime ali embater. E o Departamento alerta para essa prática criminosa porque gera muitos prejuízos aos cofres públicos e também aos outros contribuintes que acabam tendo que colocar muito dinheiro também, porque algumas pessoas acabam não pagando e isso daí gera um prejuízo aos outros contribuintes da cidade. Devido aos casos, o Daé intensificou as ações ali de monitoramento nas residências, principalmente no Jardim Cruzado. E em caso de denúncias, a pessoa que está em casa pode denunciar, apenas fazer a ligação ali para o 153 da Guarda Municipal, que ela vai até o local verificar as irregularidades. A gente continua acompanhando esse tipo de crime que, eu repito, vem crescendo em Ibaté, André. Agradeço você pelas informações, viu, Karine? Até já.